Olá, eu estou aqui no Tom Cafeteria, e o Tom tá aqui comigo e vai falar um pouquinho das novidades que tá tendo aqui, né Tom? Pois é, Eli, estamos aí com a super promoção aqui na cafeteria, pode vir pra cá, conferir os nossos produtos, nossos preços, e você não vai se arrepender. Isso mesmo, e tá tendo um shake, pra você que não gosta de bebida quente, tem os shakes, né Tom? Exatamente, nesse calorzão aí, ó, vamos aproveitar, porque, ó, é muito show, muito bom mesmo. Isso mesmo, tem o café gelado, tem o shake de óleo, tem o shake de ovo maltinho, gente, é um mais gostoso do que o outro. Então, vale a pena dar um pulinho aqui no Tom Cafeteria e venha conferir essas delícias de novidade. E os nossos caputinos também, nossos caputinos que são os nossos carro-chefe. Uma delícia mesmo, só você vindo pra conferir, nossos caputinos feitos de café arábica, um verdadeiro caputino, caputino tradicional. Muito bom, vale a pena você conferir. E são os grãozinhos selecionados, né Tom? Exatamente, nossos cafezinhos express, ó, moídos na hora, com grãos selecionados, feitos pra você com muita qualidade, e o precinho, ó, muito bom. Bom, quem conhece, sabe que nossos preços estão, ó, especiais. Então, Tom, me diz como que é a forma de pagamento aqui no Tom Cafeteria. Além do pagamento no cartão, débito ou crédito, pagamento em dinheiro fixo, ainda temos convênio com a empresa Marfrig. Então, você funcionário da empresa Marfrig, pode vir pra Tom Cafeteria, que aqui você tem convênio, beleza? E também nós temos o cartão alimentação. Então, você que é funcionário, você que tem o cartão alimentação, pode vir aqui pra Tom Cafeteria, que aqui nós passamos o seu cartão alimentação.